Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo muito especial de Subway Surfers, dessa vez com dicas atualizadas aqui em 2023 pra você que decidiu jogar o game nesse ano. Primeiramente, pra começar aqui com a dica mais importante, pois ela vai garantir que tudo que você fizer com as outras dicas não vai ser em vão, que é você ir lá nas configurações do jogo e conectar com a Play Games. Vai ali e conecta, que assim você vai salvar o seu progresso na nuvem. Faz isso quanto antes, tá? Tem conexão com o Facebook também pra você interagir aí com os recordes dos seus amigos do Facebook, inclusive se não aparecer pra você conexão com o Facebook, é porque você colocou que é menor de idade quando o jogo pediu a sua idade, tá? Se você colocar que tem menos de 18 anos, ele não libera conexão com o Facebook, inclusive isso vai fazer com que você não tenha disponível aquele personagem exclusivo pra quem conecta com o Facebook, que é o Dino. Deixa eu até mostrar ele aqui pra você, se você não vê ele na sua coleção disponível, porque você colocou que é menor de idade e não conectou com o Facebook, tá? Porque é só assim pra você conseguir esse personagem. Bom, então essa é a dica mais importante, tá? Vamos continuando em frente aqui. Toda atualização tem uma caçada sazonal, né? Que é tipo o passe do Subway Surfers. Vem aqui e pra você começar a resgatar esses itens no Gameplay, você tem que pegar esse primeiro nível, que é o nível aqui que tem um presentinho, tá vendo aqui que tem duas chaves? Resgata isso aqui, que só depois de resgatar isso aqui que os itens vão aparecer na Gameplay. Outra coisa, entra no game todo dia aí, você, principalmente que é novato e tá conseguindo seus primeiros recursos no Subway Surfers, entra todo dia e completa essas palavrinhas diárias que o jogo te dá que você vai ganhando recompensas legais. Todo dia o game tem um evento diferente, fique ligado aqui também nessa aba, que é lá na aba da caçada sazonal, você tem aqui esse evento diário, né? É bem importante. Por falar em entrar diariamente no jogo, tá vendo que aqui em cima tem essas chavezinhas escrito AD ali? Então, ali você pode assistir anúncio e ganhar chaves todo dia. Então, todo dia que possível, entra no game, vai ali e assista pra ganhar chavezinhas na faixa. Afinal, chave é o item aí, o consumível mais raro do game, tá? Aqui nesse troféuzinho, na verdade nessa coroazinha, né? Tão vendo ali que eu tô com 40 milhões? Aqui é um recorde, tá? É o seu recorde do Subway Surfers. Se você estiver conectado pro Facebook, vai aparecer o recorde dos seus amigos aqui. Inclusive, essa é uma maneira de você colocar sua fotinho no jogo. No momento, o game tá desconectado aqui, tá? Mas eu já conectei com o Face uma vez, então por isso que eu tenho o Dino lá. Mas aqui, então, você vê o recorde dos seus amigos do Face. E aqui é o Top Run, que é um ranking semanal das pessoas que estão jogando Subway Surfers e competindo contra você. Se você ficar em primeiro aqui, não significa que você é o melhor do Brasil! O que vocês estão vendo lá, né? Top Run Brasil. Não é bem assim, calma. Significa que você é o melhor entre essas pessoas que o jogo selecionou pra competir entre si, tá? Então, fica esperto nisso aí. Aqui nesse jornalzinho, dá uma olhadinha quando você puder que você tem esses recadinhos da desenvolvedora do jogo sobre novidades, eventos que estão rolando. Vamos dar uma olhada agora aqui nas missões, tá? Essas missões da temporada, objetivos da temporada, servem pra você ganhar aí esses presentinhos das caixinhas, que podem ser aqui, ó, alguns itens consumíveis, tem moeda de evento, moeda de evento que serve pra você comprar as coisas da atualização do evento atual, tá? Essas missões, elas servem pra aumentar o seu multiplicador de pontos, que vai até 30x. O que é o multiplicador de pontos? É a quantidade de pontos que você vai ganhar por segundos, tá? Você começa ali ganhando muito pouco ponto por segundo, mas conforme você vai fazendo essas missõezinhas, você vai até 30x. Dá pra conseguir mais que isso? Dá, mas não com missão, tá? Você segura aí. Com missões até 30, tá vendo? Olha, o multiplicador de pontos total, 30 de 30. Beleza, consegui. Aí você vai fazendo mais missões pra ganhar uns presentinhos e tal. Tem as conquistas, que eu recomendo você dar uma olhada. Aqui são algumas missões especiais fixas, que dão umas recompensas bem legais também. São chaves, né? Dá uma quantia de chaves bem legal aí pra você ganhar, beleza? Porque cada atualização vai mudar aqui a caçada sazonal, algumas coisinhas, o cenário, né? E vai trazer novos personagens e pranchas, ou trajes também, tá? Muitas pessoas perguntam qual que é o melhor personagem pra eu jogar no Subway Surfers. Não existe. O melhor personagem é o que você mais gosta. Porque, pelo menos até esse momento, em 2K23, os personagens não têm nenhuma habilidade especial. Embora alguns até deixem algum rastro no gameplay, alguma coisa visual, mas não muda em nada a gameplay. Então, escolha o que você acha mais legal, o que combina mais aí com o momento que você tá querendo jogar ali, ou com a atualização. Você escolhe. É só visual, tá? E no momento eu vou jogar com o meu personagem favorito, que me representa o Coringão aqui, Zombie Jake, tá? Já as pranchas, sim. Essas mudam a gameplay. Porque tem muitas pranchas que são normalzinhas. Você vem aqui, seleciona elas. E, por exemplo, essa aqui, ó. Ela não tem nenhum poder. É só você usar e não tem nada. Agora, tem pranchas que você pode adquirir poderes. A minha favorita das pranchas que estão sempre disponíveis no jogo, pra qualquer pessoa comprar, né? Ela não é de uma atualização específica. É a Monster. Por quê? Porque ela traz aqui o poder de super velocidade. Ou seja, a gameplay fica mais acelerada. Então, pra quem já tá mais veterano no Subway Surplus, eu acho isso interessante. E o poder de super salto, que é o melhor poder pra prancha. Sabe por quê? Porque com esse poder, você consegue pular em lugares mais altos, sem necessariamente estar com o tênis. O tênis, que é aquele poderzinho que você pega na gameplay, faz você pular mais alto. Mas nem sempre você encontra ele, nem sempre tá disponível. Então, eu recomendo você usar alguma prancha que tenha o poder de super salto, tá? Existe também o pulo duplo, mas o super salto é mais ágil, mais rápido de utilizar. Tem pranchas, como eu falei pra vocês, que é só o visual, não tem nada demais. Agora, tem pranchas que tem poder. Por exemplo, isso aqui tem o poder de planear. Aí tem o outro poder dela, a super velocidade. Então, dá uma olhada, tá? Mas, no geral, o meu poder que eu mais indico pra vocês, que é o meu favorito, né? É o de pulo alto. Aí temos as melhorias. Isso aqui você melhora os poderes que você pega na gameplay. Melhora a duração deles, tá? Eu recomendo você melhorar primeiro, você que tá começando a jogar Subway Surfers, os poderes que te dão retorno de moedas de volta. Quais são eles? É a mochila, a mochila foguete, o jetpack, e o imã. Porque com eles, você recupera as moedas que você gastou nele. E depois, é só lucro. Aí, depois, é interessante você melhorar o tênis, que ele vai te dar acesso a lugares mais altos. Você, aí, pular alguma barreira, pegar algum item que tá num lugar mais elevado. E, por último, quando você já tá aí mais veterano nos Surfers Subs, eu recomendo você melhorar o multiplicador 2x, essa estrelinha, que muitas pessoas me perguntam o que que é. Seguinte, quando você pega essa estrelinha de 2x, o tempo que ela tá ali no gameplay durando, esse poderzinho, você ganha o dobro de pontos que você normalmente ganharia. Independente de qual é o seu multiplicador de pontos e tal. Ele duplica os pontos por segundo que você ganha. Então, é bem legal isso aqui, pra quando você já tá mais avançado no jogo, com aquele multiplicador mais alto e papapá, né? Legal. Então, vamos agora pra próxima sessão aqui, que é a loja do Surfers Subs, né? A lojinha aqui do Subway Surfers, na qual, olha só, temos aqui a aba de ofertas, né? Aqui, temos as coisas da temporada. E tem itens que são com moedas de evento, como esse aqui, por exemplo, ó. Custa 15 mil moedas de evento. Eu posso vir aqui e tentar comprar, ele vai me cobrar chaves. Mas, você pode ganhar as moedas de evento fazendo coisas da temporada, como, por exemplo, aquelas missões que eu falei pra vocês antes, lá atrás. Essas missões aqui, você ganha moeda de evento. Aqui nos eventos, que eu já vou mostrar daqui a pouco, você ganha moedas de evento. Então, com essas moedas de evento, você pode comprar esses itens que vão estar disponíveis durante esse prazo que tá marcando ali, ó. As ofertas terminam em 13 dias. Fica de olho quanto tempo vai levar. Quando acabar a temporada, a atualização atual, essas moedas aqui de evento viram moedas normais. Você ganha ela como moeda normal, tá bom? Você pode ganhar aqui embaixo algumas coisas assistindo anúncio, olha só. Por exemplo, ali, moeda de evento. Se todo dia, se eu não tô enganado, você pode vir aqui e ganhar as moedas de evento. Ah, tem outras coisas que você pode comprar com moedas de evento também, né? Tem aqui, ó, vantagem, reforço de pontuação, esses outros itens. Inclusive, não recomendo comprar essas coisas, tá? Negócio de vantagem, reforço de pontuação. Já falo mais sobre isso, não vale a pena. E aqui pra baixo tem uma lojinha que... Ah, aqui pra baixo. Tem uma lojinha que fica girando mais rápido, essas especiais da temporada. São personagens de atualizações antigas que aparecem aqui de vez em quando pra você comprar, tá? Já aqui, ó, bônus da turma. Toda atualização do Samblersurfs agora tá tendo isso, tá? Que se você tiver esses personagens aqui do bônus de turma, durante essa atualização, o seu multiplicador de pontos ganha o boost. Ou seja, você vai ganhar mais pontos durante essa atualização. Outra coisa que as pessoas me perguntam, se eu comprar um personagem, um traje agora, ele vai ficar pra sempre na minha conta? Sim, ele não vai durar apenas o tempo da atualização. Não se preocupa, tá? Ele vai ficar na sua conta pra sempre. Por isso que é importante você salvar o progresso na nuvem que eu falei lá como primeira dica, hein? Então, se você comprar qualquer coisa aqui, vai ficar pra sempre na conta, tá? Só o multiplicador bônus que não vai ficar. Tipo esse aqui, ó, do bônus de turma, só vai durar a atualização, tá bom? E ali embaixo temos um reforço de fichas. Se você comprar isso aqui com moedas de evento, cada fichinha, cada itemzinho desse do gameplay, que serve pra você completar a caçada sazonal que eu mostrei antes, vai valer por dois. Então, se você quiser completar mais rápido a caçada sazonal, isso ali é interessante, tá? Aí, eu não sei se eu falei pra vocês antes aqui, né? Mas essa caçada sazonal, né? Que tem toda a atualização, você vai resgatando as recompensas, tá? E no final dela, se você completar mais do que 30 níveis, ele vai dando um bônus aí de recompensa, fechou? Então, essa é a lojinha de ofertas, né? A aba de ofertas da loja. Aí, temos a loja aqui normal, né? Que é onde você gasta dinheiro real. Tem coisa sem dinheiro real, como por exemplo, as caixinhas. Essas caixinhas, fica de olho aqui, ó, aperta nesse izinho de informação, você pode ver o que você tem chance de ganhar nelas, tá? Por exemplo, tem esse presente diário aqui, que é uma caixinha pequenininha, você ganha todo dia de graça, a cada algumas horas. Vem aqui e ganha. Tem esse mania de caixa misteriosa, que é só você ir assistindo anúncios, que você vai acumular e encher essa barrinha e ganhar umas caixas ali. Tem o pacote surfista, que eu não recomendo, vocês podem ver ali, custa R$3,90. Pra você que é iniciante, pode pensar, nossa, 20 pranchinhas, 8 mil moedas e 10 chaves, tá lá, vale a pena. Não, cara, corre disso. Eu sei, é baratinho, mas não vale a pena, não. Gente, você só assistindo anúncio ali, em um, dois dias, você já ganha isso de chave. Moeda, então, nossa, você pega isso aqui fácil, jogando prancha, nossa, você ganha prancha, rodo, eu tô com 21 mil pranchas, gente. Ah, e algumas pessoas que são novatas no Samba, e vê lá em cima, né, tô com 5.700 chaves, 22 milhões de moedas, 21 mil pranchas, e fala, ah, olha só, ele usa hack. Não, gente, eu jogo o Samba e Surfers literalmente, e gravo, há 10 anos. Esse ano tá fazendo uma década que eu jogo esse game. É óbvio que eu ia ter um progresso desses, né, meu? Até tem muita gente que tem um progresso muito melhor que o meu sem hack também, é porque eu não jogo mais tanto ultimamente. Mas hoje eu joguei muito esse game, já fui muito Viviane nele, viciado, é que Viviane é um meme do canal. Só quem acompanha as lives sabe do que eu tô falando, e se você ainda não acompanha as lives do canal, pô, bicho, tá vacilando, né, meu? Link tá embaixo na descrição. Inclusive, se você quer conversar com a galera sobre o Samba e Surfers, quer conversar comigo, quer acompanhar as lives e não perder mais nada do canal, participa do Discord também. Na descrição tem um link que te manda pra todos os lugares importantes do canal. Ali você encontra o Discord do canal, que é onde você pode bater papo, interagir com a galera e tudo mais. Meu canal de live streams, meu canal secundário, redes sociais. Então cola aí na descrição pra não perder mais nada, fechou? E ficar por dentro até dos memes aqui do canal. Bom, então o pacote surfista não compensa, pode ir disso aí. Agora, comprar chaves compensa? Não, gente, não compensa. É muito caro. Sério, não compra. Olha só, 800 chaves custa 379 reais. Tá maluco? Gente, dá pra você conseguir isso aí jogando. Eu sei que de começo parece impossível, parece que, nossa, não tem como. Dá, dá sim. Continua jogando sobre o Surfers, vai seguindo as dicas aqui desse vídeo que você vai se dar bem. Vai por mim. Dentro de algumas semaninhas, no máximo alguns meses, você vai olhar pra trás e falar Nossa, eu achava que era difícil ter tudo isso, mas é molezinha. Pois é. Então, não compensa, né? É absurdo o preço disso aqui. As moedas, muito menos. Moeda, você vai... Gente, moeda no Subway Surfers, aqui em 2023, ela é até meio inútil pra quem é veterano no jogo, tá? Que é o meu caso, por exemplo. Eu só acumulo moeda. Não tem no que eu gastar moeda. Eu que já jogo há muito tempo. Você que tá começando e tem os personagens por moeda, ok. Mas eu que já tenho praticamente tudo no jogo, não tenho no que gastar moeda. Só moeda de evento, chaves, essas coisas. Mas a moeda normal não tem utilidade. Então, não compra isso. Isso aqui é pior do que gastar com chaves. Sério, foge disso aqui. Aí tem aqui a conexão com o Facebook. Vai te dar o presente que é o Dino, mas eu já tenho. Então, porque eu conectei uma vez. Aqui embaixo, você pode visitar as redes sociais da desenvolvedora do jogo, né? Se você quiser ter contato com eles, ver o que eles estão postando, tem aqui as redes sociais deles. Aí tem os reforços. Bom, isso aqui, hoje em dia, tem a opção de você ganhar assistindo o anúncio. Com o anúncio, beleza. Não tem problema nenhum. Vai ali assistir o anúncio, você ganha. Da hora. Mas não gasta suas moedas com isso aqui. A não ser que você já tá com moeda demais e quer gastar, ok. Mas de começo, não gasta, gente. Porque, ó, plancha voadora, reforço de pontuação e vantagem, essas três coisas, você ganha aos montes nas caixinhas. Se você quiser ganhar esse tipo de coisa e tal, recomendo você vir aqui, ó, e comprar caixas normais. Sabe essa caixa misteriosa? Vem aqui e compra ela. Aqui vem, ó. Vem reforço de pontuação, vem vantagem, vem prancha e você tem chance de ganhar um pacotão de moedas também. Então, pode ser que você até saia no lucro vindo ali. Então, não vale a pena comprar isso aqui. Se quiser ganhar, assiste uns anúncios ali pra conseguir, fechou? E antes de concluir aqui tudo que a gente tem nos menus, né, e ir lá pra gameplay, tá vendo lá em cima 45X, o multiplicador de pontos, do lado de uma estrelinha? Lembra que eu falei pra vocês que vai até 30X se você fazer as missões, né? Vai até 30X. Por que eu tô com 45? Vou te explicar. Olha lá, nível 30 de 30, isso com missões. Tá vendo que tem permanente mais 5? Isso ali é porque, aleatoriamente, pra algumas pessoas, aparece de vez em quando a opção dentro do jogo de você comprar 5X a mais de multiplicador permanentemente. Eu não lembro o preço agora, mas é algo, tipo, perto de uns 20 reais. 15, 20 reais. Algo assim. Que eu comprei há um tempo atrás. E aí, eu fico com 5X a mais. Isso vai fazer com que você faça mais pontos mais rápido. Eu comprei. Aí, tá vendo ali que tem turma? Esse da turma é o que eu falei pra vocês antes. Que toda atualização, você vai aqui em shop, ofertas, e tem esse aqui, ó. Bônus da turma. É que se você tiver, quanto mais desses personagens você tiver, mais multiplicador de pontos você vai ter. Dá pra ter até 13X de bônus durante essa atualização. Só que tá faltando pra mim eu ter esse traje aqui da... da Bonnie, né? Ok? Bom, galera, vamos dar uma jogada, então, pra falar pra vocês as dicas em gameplay agora. Beleza? Bom, tropa, vamos lá. Vou ativar aqui, ó, reforço de pontuação. Tá vendo que aumentou meu multiplicador de pontos em 7X a mais? É porque eu usei, então, aí o reforço de pontuação. Se você já tá aí apto com bastante tempo disponível pra jogar no game e já tá com seu multiplicador de pontos pelo menos em 30X, né? Você já fez todas as missõezinhas lá e quer fazer um recorde novo? Ativa 3 reforços de pontuação. É muito importante, isso vai fazer com que você faça mais pontos mais rápido. Aí eu consigo ficar com 52 lá em cima, tá vendo que legal? Só que isso varia de atualização pra atualização, porque depende de quanto que tá dando de bônus da turma, se eu tenho todos os personagens daquela turma lá que dá bônus e tudo mais. Então eu tô ganhando pontos por segundo ali muito mais rápido do que quem tá iniciando ou quando eu iniciei lá atrás que eu não tinha um multiplicador tão rápido, né? Tão alto assim pra fazer pontos. Na gameplay, você pode pegar caixinhas, você pode pegar os itens da caçada sazonal também, tá? E você vai aí pegando esses itens e no final você abre as caixinhas e tudo mais. Ah, e eu ainda não falei pra vocês sobre os eventos, né? Eu já falo e vocês já vão ver. Aqui eu tô só jogando a atualização normal, aí depois a gente volta pros menus, eu mostro pra vocês. Eu vou voltar agora, vamos lá. Já que eu lembrei dos eventos, eu vou falar pra vocês. Ó, aqui quando você termina a partida, você pode gastar uma chave ou assistir anúncio. Sempre dê preferência pra assistir anúncio, tá? Porque aí não custa nada, né? Inclusive você ganha ali, ó, um bônusinho junto. Bacana, né? Ó, eu peguei uma caixa na gameplay, vai abrir aqui. Vocês viram que apareceu pra dobrar, triplicar ali o bônus? Também é interessante. Quando você abre uma caixinha, qualquer caixinha que você abre, se você achar que a recompensa foi legal, olha só, eu vou abrir uma caixinha aqui, ó. Ah, eu gostei dessa recompensa, eu quero ganhar 2x, tá vendo ali embaixo? É só você assistir um anúncio e você vai dobrar a recompensa. Beleza? Se estiver disponível, você achar que é uma recompensa que vale a pena. Chaves eu já falo pra você, sempre vale a pena. Tá vendo lá embaixo os eventos? Bom, aqui toda atualização é padrão, que é você entrar no jogo todo dia e fazer aqui uma meta de pontos. Hoje em dia tem sido aqui 750 mil pontos. É só você fazer isso, não precisa ser numa partida só, tá? Você pode jogar um pouquinho agora, um pouquinho depois, mas tem que ser antes do tempo acabar que tá lá em cima, ó. 11 horas e 8 minutos. Ele vai resetar pro próximo dia. E aqui embaixo tem uma meta de moedas, um moedômetro, né? Que são 5 mil moedas. Não precisa pegar de uma vez só, pode ir pegando também aos poucos. Aí você tem que vir aqui e resgatar, tá? Você não pode esquecer de vir aqui e resgatar a recompensa. Vou pegar esse de 50 mil pontos, ó. Resgatei e ganhei as moedinhas de evento lá disponíveis, ok? Aqui pra baixo você tem outros cenários, eventos e outros cenários. Por exemplo, temos aqui o desafio de tempo tag team. Como funciona isso aqui, ó. Quando você entra ele te explica. Então ele já vai te dar uma explicação aqui, não tem segredo, tá bom? Nesse aqui você vai tentando fazer ponto aí com o tempo que tem disponível e aí você vai ganhar as recompensas aqui. Você pode ir fazendo aos poucos, não precisa fazer de uma vez só, tá? Geralmente, esses eventos você pode fazer aos poucos, tá? Não precisa ser tudo numa partida só. Tanto que às vezes a meta é grande pra quem tá começando, ó. Tem esse outro aqui, ó, que é o outro desafio de tempo tag team. Esse aqui é pra ganhar um personagem especial ali, né? Um personagem novo aqui do game. Você vai fazer a meta. Esse aqui tem vários estágios. Então fica de olho, ó. Quando você entra a primeira vez durante a atualização, ele fala como jogar. Ele vai te explicar aqui, vai te dar um breve tutorial. Aí tem a maratona. Esses aqui, você vai ver que quando você entrar, ele vai carregar outro cenário de outra atualização passada do seu Waysurper. Já muda aí a trilha sonora, já muda as coisas, né? Aí tem a vantagem, galera, que é isso aqui, ó. Essa mochilinha jato que você pode ativar no começo da gameplay. Ela é interessante? É, porque você já sai ali com boost, já sai mais rápido e no final tem três poderzinhos que você pode pegar. Viu que bacana? Você pode escolher ali qual dos três você quer pegar, é só você virar pro lado. Tem esse pula-pula aqui, que no final também costuma ter aí um poderzinho pra você pegar. É bem legal. Então, você ficar aqui em cima com a mochila jato, com a vantagem, é interessante porque aqui você não tem risco de perder, não tem obstáculo. Aqui você tá tranquilo, você pode deixar o jogo aí largado aí que você tá, enquanto tá com o poderzinho aqui, Ele acaba. Cuidado. Aí você tá aqui fazendo pontos. Então é legal. Pra quem é novato, você melhorar a mochila jato é bom até pra fazer recorde, né? Porque você fica protegido aqui em cima, não precisa ficar desviando de obstáculos. Por falar em ficar protegido, se você der dois toquinhos na tela, você ganha aqui a prancha. Prancha minha, que lembra que eu falei pra vocês? Ela tem o poder de pulo alto, ó. Eu pulo mais alto com ela, eu posso acessar as coisas aqui, é legal. E com a prancha, você pode bater em algum obstáculo que as coisas que estão próximas de você somem, então você fica ali protegido e você continua a gameplay. Mas cuidado, que quando você acaba gastando a prancha, você não pode ativar ela logo em seguida. Tem um timing, tem um time out, um tempinho pra você ativar a prancha de novo. Então toma cuidado. Se você quer fazer um recorde novo no Subway Surfers, tenha bastante pranchas disponíveis pra você sempre que possível ficar ativando prancha, tá? Ah, e se você for fazer um novo recorde no Subway, cara, usa a chave, comece a gastar seus itens pra ficar revivendo caso você acabe batendo, só se você já tá lá próximo de bater o recorde ou já bateu o seu recorde, tá bom? Outra coisa pra quem não tá ligado ainda, é meio básico, vou dar umas dicas meio básicas aqui, mas é pra quem é novato também, né? Quando você tá sem prancha, ó, você esbarra alguma coisa, aparece o Guardinha, eu esbarrei do lado, né? Apareceu o Guardinha ali. Se você esbarrar de novo, logo em seguida, o Guardinha te pega. Aí acabou o gameplay, você tem que escolher se quer gastar chaves ou se o anúncio. Mas se passa um tempinho, o Guardinha se afasta e aí você pode acabar esbarrando de novo em alguma coisa. Esbarrando, não batendo, tá? Se você bater de cara em alguma coisa, acabou. Mas se você esbarrar, só vê o Guardinha como um alerta e se esbarrar de novo enquanto ele tá ali, você acaba perdendo, tá bom? Outra coisa muito importante, uma dica que eu já dou desde as antigas pra galera. Quando você vai jogar um jogo Run de Corrida Infinita como o Subway Surfers, eu recomendo que você não foque em olhar aqui no personagem, tá? É uma dica bem simples, mas que é uma dica de ouro. Não fica olhando pro personagem. Eu sei, ele é bonitinho, ele é legal, mas não olha pra ele. Olha lá pro fundo. Você tem que jogar olhando da parte do meio da tela do celular pra cima. Tem que olhar nos obstáculos que estão vindo. Se você olhar os obstáculos que estão já na tua cara ali no personagem, vai dar ruim. Você não vai ter tempo suficiente pra reagir. Então, olha lá nos obstáculos que estão vindo do fundo. Isso aí vai garantir mais tempo de resposta pra você controlar o seu personagem e se dar bem, tá? Então, essas são as dicas aí que eu posso dar de gameplay pra vocês. Com relação aos poderes, vai pegando, vai usando. Você vai ver aí como é bacana um ou outro pra você ir fazendo aí a sua gameplay da melhor maneira possível. Ó, a prancha, ela acaba. Ela vai acabar aqui. Aí tem um tempo que ela fica ali piscando, tá vendo lá embaixo? Aí esse tempo eu não posso ativar ela. Na hora que sumir ela dali, aí eu posso ativar de novo a pranchinha, ok? Vamos encerrar aqui. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Deixa eu voltar aqui pro menu, né? Ó, ganhar aqui recompensa, ok? Aí, no final, também tem isso aqui, ó. Você pode, ali embaixo, assistir anúncio pra ganhar umas recompensas bonas. Às vezes aparece ali pra você dobrar as chaves que você pegou no gameplay. Isso é interessante. Ah, por falar em dobrar chaves, tá vendo que eu tenho ali dobro de moedas? Na minha opinião, essa é a coisa que mais vale a pena no Subway Surfers se você ainda tá começando e quer ganhar muita moeda, tá? É o dobro de moedas. Então, se você quer ganhar muita moeda, acha que é difícil ganhar moeda no jogo, é interessante, tá bom? É bacana você dar uma olhada nisso aí. Aqui tem os recordes, né? Dos amigos, Top Run. E aí, eu posso aqui em direto em receber recompensa e já vai aparecer as recompensas desse evento que eu tava fazendo aqui, né? Que é da Maratona. Legal, Maratona em Paris aqui com o Jake Joker. Bom, mas eu acho que era isso, galera. Essas eram as dicas aqui atualizadas em 2K23 do Subway Surfers. Outra dica super importante de ouro é que fique ligado no canal. Hoje em dia, eu já não gravo mais tanto Subway Surfers quanto antigamente. Eu gravava um monte, mas tem muito vídeo do Subway no canal, tá? Seguinte, se você tá viciado nesse jogo aqui e quer assistir muito conteúdo, vai na playlist aqui do canal, vai em playlists ali, listas de reprodução do canal, né? Você encontra na página principal aqui do canal no YouTube. Vai ali que tem vídeos de Subway Surfers. Todos os vídeos de Subway Surfers. Gente, tem milhares de vídeos de Subway ali. Não é brincadeira, é milhares mesmo, tá? Eu jogo esse game e gravo há uma década. Então, vai lá e assiste. Maratona, tem vídeo pra você assistir até não aguentar mais. E se inscreva no canal, ativa o sininho porque toda atualização eu tô trazendo vídeo pra vocês. Cada nova atualização dele, eu mostro as novidades, eu comento as diferenças, o que tem de novo e passo algumas pequenas dicas quando possível também. Então, fica antenado no canal e pra não perder nada, mais importante ainda é você participar do Discord, tá? Porque no Discord, você fica sabendo quando eu tô em live, quando eu tô fazendo alguma coisa. Inclusive, quando surge algum personagem que eu gosto muito, eu vou fazer live jogando com vocês, tá? Porque como eu não tô mais fazendo gameplays semanais, e tal aqui no canal, porque eu não tô desbloqueando tudo no samba hoje em dia. Eu tô desbloqueando o que me interessa, o que eu acho legal. Então, quando aparecer um personagem legal, eu pego e faço live lá e a gente joga juntos o game pra eu desbloquear. Então, já vai lá e me segue no meu canal de live streams e participa do Discord na descrição. Gostou das dicas? Tem alguma que eu esqueci de passar? Comenta aí embaixo, deixe aí no campo dos comentários pra me ajudar, ajudar a galera aí também, ok? Pasque o seu like, compartilha, é muito importante você compartilhar esse vídeo, no seu Twitter, no seu Face, no seu Zap Zap, manda lá no Zap Zap dos seus amigos que gostam de jogar no celular, principalmente quem gosta de jogar Subway Surfers, pra conhecer essas dicas e conhecer aqui o canal, beleza? Galera, mas agora sim, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, hein? e até o próximo vídeo live aqui no canal Marcelo Souza F e fui!